Rapato, ei, 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 tu acha aí uma live aí, tu acha que esse cara aí parece ou não parece com o Bilader? Parece não, parece não. Bilader não morreu. Bilader já morreu, isso aqui é o assessor dele. É velho? Não é não, irmão? Esse beijão tá queimando, velho. Tá queimando, tá queimando. Não, gente. É o irmão gêmeo de Bilader, é o irmão gêmeo de Bilader. Aí, ó, Bilader não morreu. Quem foi que te disse, Estados Unidos? Olha aí o cara aí, ó. Tá aqui no Brasil, juntando uma latinha da Heineken.